Tive uma... Deitei um pouquinho aqui, aqui quietinho, né? E tinha uma nuvem pequena ali no céu, né, cara? De tanto esses conceitos, esse novo conhecimento que vai chegando, né? Eu fiquei observando, fiquei na observação. Era uma nuvem pequena, cara. E achei bem interessante que ela foi tomando uma forma, né? Assim, bem rápido. E de repente tomou forma aí de uma girafa, né? E foi perdendo essa forma, né? Mudou, né? Demorou um pouquinho, mas mudou. Desapareceu, né? E o que fica ali interessante, né? Que depois foi que a gente ficou conversando. Como a mente é rápida pra seguir o caminho, né? Do conhecido, né? Ela não fica ali no ato rápido. Depois da gente conversar aqui um pouquinho, a gente percebe que nesse ato aí tem mesmo essa observação. É rápida. Mas passa, né? Algo vem e joga isso pra um estoque, né, cara? Pra ficar ali. É muito louco, cara. É muito sutil. A mente realmente cai nesse... Ela faz isso, né? Não tem culpa, não tem nada, né? Ela faz isso. Ela foi condicionada, né? Vai ficando mais claro, né? Essas coisas, né? Não é culpa de ninguém, né? Ela ficou nisso. Não tem o que fazer, né, cara? Não tem o que fazer. Não dá pra brecar isso daí, né? Não dá. A mente vai e segue esse roteiro. Você vê, cara, que... É interessante, né? Que veio aqui quando a gente tava conversando isso. Era que... Aquilo que o Walt falava no início. Não tome nenhuma atitude durante esse processo. Ficou muito claro isso. Por quê? Porque a percepção nossa é distorcida, né? Interpreta de um jeito, de acordo com aquele condicionamento, né? De acordo com a mente e tal. Enfim, é isso que tem, né? Não adianta enfiolar nada, né? A percepção do trabalho da estrutura, né, cara? A nomeação só vem se tiver identificação. Percebeu no ato. Não tem como nomear nada. Simplesmente foi visto e vai embora. Como as nuvens, né? Aí não tem se é girafa, se é elefante, nada. Foi, foi embora. A mente não consegue só olhar. Ela já tem que olhar e dizer céu, nuvem, azul, cinzenta. Ela vai trazer tudo pra dentro do pacote de conceito dela. E aí ela fica só vendo os conceitos. Ela não tá vendo o que é mesmo. Ela tá vendo os conceitos. Por isso que eu subi esse vídeo hoje, porque eu acho que tem tudo a ver. Nós não estamos vivendo a realidade. Nós estamos eclipsados dentro desses conceitos, dentro dessa mente nossa. E nós não estamos lidando com o real. Nada. Nada do que estamos lidando é real. É real dentro do real, do padrão estabelecido como real. Mas não é real isso. Isso, pra quem não viveu uma experiência do transpessoal, do atemporal, do não conceitual, não dá pra entender o que tá querendo dizer por não ser real. Porque isso a mente tem por realidade. Mas isso não é a realidade. Nisso que a mente tem realidade, você tá sempre separado. É você olhando a nuvem. Você não é a nuvem. É você olhando o conceito de céu. Você não é o céu. Então, nisso que não tem a pessoalidade, que não tem tempo e espaço, é você vendo a si mesmo em tudo o que é. A mente adquirida, ela não consegue conceber isso, né, Uti? Você vê, ela vai na lógica, né? Às vezes, assim, não tem contato muito com o pessoal, assim, mais, né? Mas, às vezes, na rua encontra, que você percebe, né, o que não é a lógica, o que não é, o que não tá armazenado ali na mente, ali no caminho que ela já tá habituada a passar. Não consegue nem conceber essa ideia aí de um eu ilusório, né, de uma, que ela olha pro novo com o olhar do velho, né? Nem, não consegue, né? Eu falo assim, falando com o outro, né, mas é uma mente compartilhada, né? Aqui também consegue, né, que nem o Conforto tava falando, olha pras coisas, já vem a nomeação, né, já vem ali, né, consegue ver essa falsa, né, essa falsidade, assim, né, a mecanicidade, a mecanicidade dela ali, né, no automático mesmo, né, cara? Agora mesmo, alguém colocou pra nós aqui, que ao se deparar com esse material nosso, acho interessante, mas é tudo isso muito subjetivo, não vê isso com objetividade. E faz total sentido. Enquanto você não teve uma experiência, uma vivência, um vislumbre, um lampejo da transpessoalidade, do atemporal, não faz sentido lógico, objetivo, a expressão eu ilusório, a expressão mente adquirida. Essas várias expressões que a gente vem colocando, até pra não ficar um clichê preso ali, não faz sentido. Atemporalidade, eterno, não faz porque você não viveu isso, isso não é uma realidade que já foi sentida em si. Então fica tudo dentro de um conceitual, que dependendo do nível de desenvolvimento da lógica e da razão, faz até razão, faz até sentido, é, legal, tal, mas só como uma imagem, só como um conceito, só como uma ideia, só como uma projeção do cálculo que essa mente está fazendo em cima desse conteúdo que ela está recebendo e que está dizendo que o eu é ilusório, que o tempo e o espaço é uma ilusão. Enquanto na mente, que é temporal, o que é a mente? A mente não é o acúmulo de tudo que ela colheu, de informação, de conceito e de experiências incompletas e não compreendidas em seu todo? Isso é a mente. Então a mente é tempo. Como que você vai falar pra uma mente que nunca esteve fora do tempo, que o tempo e o espaço não existem? Agora, todo aquele que viveu um vislumbre, um lampejo, o menor que seja ele, por mais breve que seja, da transpessoalidade, ele sabe, não por conceito, ele sabe que é ilusório esse eu, que é ilusório essa separação entre observador e coisa observada. Na vivência do transpessoal, não existe um pessoal vendo o não pessoal. Não existe observador e coisa observada. Só existe o que é. E você é o que é. Não existe um o que é vendo o outro o que é. É óbvio que pra mente ordinária, pra mente que está só nesse pacote do compartilhado convencional, isso não faz sentido nenhum. Então é natural que o indivíduo que não teve essa experiência do maravilhamento, essa vivência, esse lampejo, esse vislumbre disso que transcende o ordinário, disso que é chamado de o extra-ordinário, ele só vai ficar correndo atrás das coisas do ordinário. Ele só vai ficar correndo atrás das coisas desse ilusório eu compartilhado. Dessa ilusão transcultural, transgeracional. Ele só vai correr atrás disso. Agora, o indivíduo que ele tem a graça de vivenciar um lampejo, um vislumbre da real realidade. E a real realidade, ela não é temporal, não é espacial, ela não é pessoal, ela não é dualista. Quando ele retorna pra esse estado da ordinariedade, do eu, ele nunca mais vai ter sossego. Não tem sossego por quê? Porque ele vivenciou o subjetivo e não consegue mais encontrar no que é objetivo a beleza, a pureza e a grandeza disso que a mente objetivada chama de subjetivo. Essa é a grande doença da mente. Ela mesmo não tem objetivo nenhum, a não ser manter você dentro de um compartilhado estado de realidade. É manter você dentro da caixa, eles falam. Manter você dentro do sistema, manter você dentro da matrix. Tudo pra você não perceber que você é um prisioneiro de uma ilusória percepção de realidade. E pra quem viveu essa experiência do extraordinário, esse ordinário se torna por demais ordinário. Não tem mais como encontrar graça nesse ordinário. Esse lance que o outro falou, o lance de ficar a mente e deixar preso no sistema, né? Parece que é preso numa alucinação compartilhada, né? Uma esquizofrenia compartilhada, né? Você vai ver que nem o cara esquizofrênico, ele vai pra uma realidade que não é compartilhada, né? Você vê assim a mente, né? Você vê que ela é uma... o coletivo, tudo em esquizofrenia, né? Porque aquilo que a maioria enxerga como realidade, né? Que hoje, né? Aprendendo a olhar, né? Através do paradigma, né? De ver a mente... De adquirir as coisas, de começar a adulteração, né? De infância, de criança, e ver aquela nomeação das coisas, né? Então você consegue ver que tudo é uma alucinação, uma esquizofrenia compartilhada, vamos dizer, né? E quando você sai fora disso, tentar falar que tudo não passa de nomeação, né? Pra tudo, né? Mas que realmente não é a coisa que você nunca conseguiu enxergar, né? Além disso, né? Do que a mente mostra, você acaba passando por esquizofrênico, né? É muito louco. Mas é... Eu vejo assim, né, cara? Eu vejo que... Apesar que é meio que pela lógica eu vou, né? Acredito eu, mas... Eu tive uma experiência também, né? Com esse lance de... De ver tudo junto, vamos falar, né? De ver... Não me ver separado, né? Me gerou... Não consegui chegar nesse... Nesse ponto de... De ver... E senti uma maravilha, eu confesso que... Pelo medo, eu... Voltou rapidinho, sabe? Voltou rapidinho. Mas é... Falando um pouco desse eu, né? Se você olhar, né? Uma criança nasce aí... Um recém-nascido... Se ela é adotada por... Por uma pessoa lá na China... Ela vai ter todo um... Crescer com uma cultura... Né? Local lá, né? Ela vai falar a língua que eles falam, né? Vai ter uma religião... Da região lá e... E vai ter toda uma cultura... Voltada pra aquela localidade, né? Então é... Consegue ver ali, né? Muito... Muito lógico ali, assim... Que... Que realmente é... A mente é algo que... Que você condiciona ela, né? Que ela armazena um programa, né? E vice-versa, né? Você pega um chinês, traz aqui... E ele cresce com essa cultura nossa aqui... Então você começa a olhar e fala assim... Puta, é tudo falso, né? Tudo aquilo que você tomou por verdadeiro... Realmente é algo que foi te ensinado, né? Você não teve uma experiência... Além do que é aí, né? Colocado pra você... Pra você experienciar, né? E não é nada natural, né? Vai contra... Vai contra tudo... E é difícil de... De ver isso sozinho, né, cara? É legal ter encontrado tudo aí... Do paradigma, né? Esse material, né? Esse material que foi... Mostrando... Escaecendo tudo aí... Vejam só... Se só o fato de vocês entrarem em contato... Com esse material... Através de áudios... Através de textos... Que não representam uma experiência direta de vocês... Mas uma assimilação conceitual em cima da experiência de terceiros... Do isso que vocês tinham por realidade... Perdeu o seu encantamento... Imagina só... Quando você tem uma experiência direta... Da real realidade... O que é que passa a ser... Essa ordinária... Irrealidade compartilhada como real... Isso, Walt... Perdendo todo o encanto... De tudo aquilo que a gente colocava como verdade... E vivia influenciado por tudo isso... Atrás de livros... Gurus... Grupos... Então, esse material... Esses vídeos... Tudo isso que você e a Deca tem colocado aí para a gente... Dá uns apontamentos... E faz... A refletir... A ver... A posicionar... Assim, numa observação... E ver que tudo isso... Realmente, essa mente aí... Que fica com esses condicionamentos aí... Sugando toda a energia... Passando assim como uma coisa real... E tudo irrealidade... Tudo passa de... Se observando com clareza... Que a gente está acostumado, né... Dentro desses conceitos... A viver aí... Tudo que foi passado para a gente, né... Então... É esse material... Esses vídeos... Esses áudios... Essas falas aí... Parece que... Dá uma... Um claro, né... Traz uma luz mesmo... Para que a gente possa... Estar enxergando... E observando... Por nós mesmos, né... Toda essa falsidade... Que está acontecendo... Nossa... É tudo isso mesmo... E vai caindo tudo... Vai perdendo todo encantamento mesmo... Daquilo que a gente tinha como verdade, né... Daquilo que a gente tinha como verdade, né...